A noite é longa e fria Meus pés cansados já não me sustentam Os dias são salgados como água do mar Tempestade que você não consegue nadar Se deixar levar Chuva, traz de volta o que levou de mim Tua água fria me deixou assim Peço então que floresça todo o meu jardim Quando chegar ao fim Mole minhas mãos Me mostre que nada disso é em vão Devolva a riqueza do meu coração Leve tudo o que precisa, mas deixe ela aqui O sol todo esclarece quando ela sorri Só não deixe que eu me esqueça do meu lugar De onde eu vim, pra onde eu vou e aonde eu devo estar Me traga a lua, quero ela no ar Sobre a luz do luar Eu vou buscar tudo aquilo que o vento levou Onde nunca anoitece é pra lá que eu vou Onde o sol me aquece é pra lá que eu vou Deixa o povo sorrir Deixa o povo cantar Deixa que caia a chuva Deixa a gente sonhar A tormenta daqui Não é a tormenta de lá Espere que o sol vai brilhar Ele traz esperança pra cá A enxurrada leva sonhos Trazendo revoltas Despetissando aparências O mundo dá voltas Eu só não quero que ela esqueça Do seu refúgio Não importa o que aconteça Mole os meus pés A chuva traz agora o que os fiéis Acreditam ser o que está escrito nos papéis Abram os céus Não somos réus Não deixe a gente aqui O chuva leva embora tudo que for de ruim Porque as vezes parece que não vai ter mais fim Eu só quero um sol quente como o carmezim Não apaga a chama que existe dentro de mim Me floresça antes que eu enlouqueça Me entorpeça com sua beleza Me abraça antes que o mundo acabe Ela sorri e o céu se abre Eu vou buscar tudo aquilo que o vento levou Não tinha só beijar o mar e trazer o que o vento levou Você me motivou É pra lá que eu vou Deixa o povo sorrir Deixa o povo cantar Deixa que caia a chuva Deixa a gente sonhar A tormenta daqui não é a tormenta de lá Espere que o sol vai brilhar Espere que o sol vai brilhar Ele traz esperança pra cá Me floresça pra cá Deixa o povo sorrir Deixa o povo sorrir Deixa o povo cantar O povo tem medo da chuva Então deixa a gente sonhar A tormenta daqui não é a tormenta de lá Espere que o sol vai brilhar Ele traz a esperança pra cá Me floresça antes que eu enlouqueça Me entorpeça com sua beleza Me abraça antes que o mundo acabe Ela sorri e o céu se abre Me floresça antes que eu enlouqueça Me entorpeça com sua beleza Me abraça antes que o mundo acabe Ela sorri e o céu se abre E eu vou 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 Eu vou